Salve, salve, queridos alunos e professores, bem-vindos a mais um programa Gabaritando no Enem. Hoje com a ilustre presença do nosso professor espanhol, Juanito Oliveira. Tudo bom, professor? Tudo bem. Professor, antes da gente começar, gostaria de lembrar aos nossos queridos alunos que as questões que serão comentadas aqui hoje são questões dos Enems de anos anteriores e as provas destes Enems estão disponíveis no site Dia a Dia Educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Muito bem, professor. Então, vamos às nossas questões. Aliás, antes de começarmos as questões, perdão, gostaria que o senhor me dissesse, professor, estava muito difícil as questões de simulado? Quais as dificuldades que os nossos alunos encontraram aí? Rodrigo, eu tenho sempre dito aos nossos professores que foquem e trabalhem com nossos alunos a questão da leitura. Eu vejo que a leitura ainda continua sendo o item que causa dificuldade na resolução das questões. Então, o aluno tem que fazer uma leitura atenta, tem que estar atento aos detalhes do texto, ao enunciado. Então, no caso aqui, uma palavra ou outra de vocabulário vai às vezes pegar, né? Então não basta, o aluno não deve ter aquela ideia de que espanhol é fácil e se ele não sabe nada ele vai acertar tudo. Isso é um problema. Tá certo. Interpretação a todo custo, diria. E leitura na forma mais profunda, digamos, do termo mesmo. Tá certo, professor. E a nossa primeira questão, então, se eu não me engano, se trata de transporte de animais por via aérea, é isso, professor? Exato. Então, nas últimas três edições do Enem, tem caído textos das mais diversas linhas de transporte, de cultura, de história, envolvendo tecnologia. E essa que você está me perguntando, então, fala de um aviso sobre o transporte de animais na Europa. Tá certo. Que, por exemplo, você viajar com o seu cachorro da Espanha para... No caso do texto, para a Alemanha. Para a Alemanha. Da Espanha para a Alemanha. Então, o dono precisa, antes, vacinar o animal e depois solicitar o passaporte, que é o que está ali no texto. E na Espanha, os animais devem haver sido vacunados contra a rábia antes desse doenho solicitar a documentação. Esta é a informação chave. Antes de solicitar o documento, precisa de vacina contra a rábia. E é a partir daí que o aluno vai procurar a resposta certa. Aí vem o enunciado da questão. De acordo com as informações, aeroportos, estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro, deve vacinar o animal e depois solicitar o passaporte. No texto, não fala passaporte. Fala documento. Mas o aluno tem que entender que passaporte é documento. É um documento. E não tem nada de segredo nessa questão. Tá certo. Uma questão simples, porém que necessita atenção também, né, professor? Bom, na sequência, nós temos ali um texto de Meliá, que foi retirado da internet e que trata de bilinguismo no Paraguai. No Paraguai. Então eu vou me limitar aqui a não ler o título, que é para não passar vergonha com o meu espanhol. Mas aí eu pergunto, professor, é um texto de compreensão fácil? Não. Esta é uma das questões um pouco complexas, desde o texto até a elaboração também da questão, né, do enunciado. Precisa de muita atenção por parte do aluno. E, acima de tudo, precisa de um conhecimento de contexto cultural, histórico. Então, se o aluno, ele tem algumas leituras que ele já tenha tido essas informações sobre a questão da língua no Paraguai, isso ajuda aí muito. Porque o Guarani, então nós sabemos que é uma língua que deriva do Tupi, Guarani, que na época da colonização era a língua falada aqui nos países da América do Sul. Brasil, Bolívia, Paraguai e norte da Argentina. E o que aconteceu? Com a implantação do castelhano, do espanhol, o Guarani foi sendo suprimido, foi tendo um certo preconceito em relação a essa língua indígena, porque não é uma língua de negócio, não é uma língua comercial. Então foi ficando meio que de lado. Meio esquecida. Exatamente. E recentemente, o Paraguai, então, eles aprovaram uma lei que torna obrigatório o ensino do Guarani nas escolas públicas. Porque ele era ensinado em algumas, outras não, de qualquer jeito, sem uma postura ética, que vai dizer o texto. Então, a informação do texto é basicamente sobre isso, o ensino do Guarani a partir dessa nova legislação. Então, sem querer atrapalhá-lo, mas já atrapalhando. Como que a gente faz para responder a essa questão, então, que se refere ali aos dois últimos parágrafos? Já resumindo para o final do texto, o autor afirma que a língua Guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual das alternativas apresenta aí, então, o argumento que o autor usa para defender essa ideia? Então, ali no último parágrafo está que é uma língua de comunicação se, sim, mil vezes sim, mil vezes se, imposicionou. Então, quer dizer o seguinte, que a língua, ela pertence à cultura dos paraguaios, ela é uma língua de comunicação, não pode ser imposta. E o enunciado da questão é o seguinte, ele pede qual dos argumentos o autor utiliza para defender essa ideia. Então, na questão, nas opções, todas são verdadeiras. Todas as alternativas são corretas de acordo com o texto. São argumentos que estão presentes. Mas só um é o argumento que o autor utiliza no último parágrafo. Então, é isso que o aluno tem que estar atento. É no último parágrafo e qual é o argumento? Que é, a introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. Então, essa questão do ensino obrigatório de acordo com aquilo que deve ser e não imposta. Tá certo, professor, maravilha. Então, só para reforçar para o nosso aluno, questão correta, letra? Letra D. Letra D. Muito bem. Ainda fazendo referência ao mesmo texto, ao texto do Bilinguismo no Paraguai, a terceira questão traz no enunciado já uma afirmação, né professor? O que é que pode ajudar o aluno? Que é, perdão, uma afirmação inclusive que pode ajudar o aluno, certo? Exato. Essa é outra questão importante. O enunciado, ele normalmente traz alguma informação que o aluno pode utilizar para ajudar na resposta. Eu vou até ler esse enunciado aqui para ficar mais claro. Ok. Em alguns países bilingües, o uso de uma língua pode se sobrepor à outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização da menos favorecida. No caso do Paraguai, o castelhano, o espanhol, que é a mesma coisa, é mais valorizado que o Guarani. De acordo com o texto, no caso do Paraguai, esse processo se deu pelo, ou pela, a inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. Então, a partir do momento que foi, ficou incluso a oferta e a permanência com base numa legislação, é que se deu esse processo, então, da valorização da língua menos proeminente, que chama ali. E qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a D. É a D. Inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. As outras alternativas acabam sendo absurdas, estranhas? Como seriam? Por exemplo, na alternativa B, preconceito existente contra o Guarani, principalmente nas escolas. Então, é verdade essa opção, né? Que há um preconceito em relação à oferta na sociedade, nas escolas. Mas veja que a questão está cobrando. Qual é o processo em relação à valorização da língua menos favorecida? Então, esse processo se deu pela inclusão e permanência. Tá certo. Vamos lá. Então, vamos lá, professor, para a nossa penúltima questão. E essa penúltima questão nos traz o fragmento de um texto de Benito, de 2010, que fala de tabagismo, professor. Mais especificamente, de saúde e controle de peso. Certo? Exato. E é justamente essa informação, ou melhor, a identificação dessa informação dentro do texto que está sendo pedido ao aluno, não é isso? Exato. Aqui está pedindo para que o aluno, ele seja capaz de retirar a informação principal, a ideia central, que poderia ser utilizada como um título da notícia, ou do texto. Então, é um texto que fala sobre a questão do tabagismo, né? Começa a deixar de fumar engorda, mas seguir fumando também. Deixar de fumar engorda, mas seguir acendo também. Então, essa é a informação, digamos, mais importante do texto. Deixar de fumar engorda. Mas se você seguir fumando, também engorda. Então, se o aluno entendeu isso, as outras informações vão ajudá-lo a acertar a questão. Mas essa já é a informação. Já é suficiente. O enunciado da questão, então, começa. O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações dos demais variados assuntos e seu estilo antecipa o tema que será tratado. Essa é uma característica, então, do gênero textual jornalístico, que é diferente do texto religioso, que é diferente da poesia ou da charge, né? Então, são os gêneros discursivos. Tomando como base o fragmento, qual proposição identifica o tema central e poderia ser usado como título? Aqui nós vamos ter que dar uma olhadinha nas opções. Todas. Pode até ser que algumas dessas alternativas sejam verdades, pelo nosso conhecimento de contexto. Mas a opção que corresponde à primeira fase do texto, deixar de fumar engorda, pero seguir fazendo, seguir acendo também, é a letra D. Fumantes engordam mais que não fumantes, que é a conclusão do texto e é a ideia central. Então, aqui pede para que o aluno seja capaz de retirar essa informação do texto. Tá certo, professor. Questão D. Opa, perdão. Letra D, então. Letra D é correta. Letra correta da nossa penúltima. E vamos, então, agora para a nossa última questão. Que é um texto, uma questão que começa com um texto de compreensão, perdão, um texto relativamente extenso, né, professor? Extenso, exato. Talvez até cansativo numa prova para o aluno, certo? Exato. E nós comentávamos há pouco ainda que é a única questão deste simulado em que as alternativas também estão em espanhol, professor. Exatamente, Rodrigo. Essa questão foi de propósito para mostrar um fato que acontece, que o aluno precisa saber. Então, o texto, Respetar la naturaleza, já se entende que vai tratar do respeito à natureza. E vamos ver que a opção é muito simples e que, pelo conhecimento que o aluno tem, às vezes ele nem precisaria do texto para responder. Uma observação. No Enem, os textos são em espanhol, o enunciado e as opções são em português, na língua materna. Nas provas das universidades federais, algumas estaduais ou particulares, o enunciado da questão é em espanhol e as alternativas também. Que é o caso deste aqui. Este aqui é de uma universidade de Santa Catarina, federal. Então, eu trouxe só para mostrar este detalhe. É bom que o aluno já fica preparado também. Exato, preparado para estas duas situações. Está certo. Vamos, sem ler o texto, vamos à alternativa. Com um detalhe, professor, que eu estava vendo aqui agora, que o enunciado pede a alternativa incorreta. Incorreta, exatamente. Senhala, senhala, marque, la proposicione incorreta. Segundo é texto. Então, é segundo o texto, não é segundo o que você sabe sobre a natureza, o que você estudou. Mas o texto fala de respeito à natureza, então vai corresponder aquilo que a gente já sabe. Ok. A primeira opção. O planeta, a terra e seus recursos são nossos. O cuidado e a preservação do equilíbrio ecológico são indispensáveis para a nossa sobrevivência? É verdade, é correta. É verdadeira. Podemos usar os recursos da natureza, que a natureza nos proporciona, mas sem alterar nem descuidar do equilíbrio ecológico? É verdade. Letra C. Todo ser humano deve conhecer os nomes de todas as plantas e de todos os astros do universo? Aqui está um absurdo. Ninguém é obrigado a conhecer tudo, tudo. Você pode conhecer alguma coisa. Então, aqui é incorreta, não precisa nem ler as outras alternativas. Tá certo. Então, alternativa incorreta é a letra C. E muitos alunos, às vezes, confundem o incorreto com o correto. É questão de se prestar atenção, né, professor? Detalhes. Detalhes. E para a gente finalizar o nosso papo, professor, eu gostaria de pedir que você desse uma dica para os nossos alunos para o Enem desse ano, ou algumas dicas. Olha, o que eu tenho sempre dito, então, né, focar, que os professores, incentivos, alunos, orientem para que eles foquem na questão da leitura. E a leitura não é só você pegar um texto lá de duas, três páginas, um romance, né, dedicado do início ao fim um livro. Leitura é você ser capaz de pegar uma informação, identificar as vozes que estão ali, que tipo de ideologia, que tipo de informação, qual é a intenção que existe no texto, e saber estabelecer relações, contextualizar essas informações. Ter uma opinião, às vezes, crítica sobre aquilo que está lendo. Por exemplo, no caso das questões que nós comentamos aqui, de tabagismo, da língua do Guarani, se o aluno tem algumas leituras culturais, né, tem essa bagagem, já auxilia. Então, ele já sai na frente. Então, que o aluno foque na questão da leitura, que ele estude outras disciplinas através do espanhol. Ele pode muito bem pegar um texto de história em espanhol. Texto jornalístico. Um texto jornalístico, ler os periódicos, os jornais, né, na internet. Pode utilizar os tradutores e edicionários online. Ah, tem uma palavra ali, vacuna, vacina. Não sei o que que é. Procura, já acha, entende o texto. Ele pode, então, e deve fazer essas relações interdisciplinares nas leituras. Não apenas, né, buscar aquilo que ele precisa no momento. Então, essa é a dica, que o aluno busque mais informações, que leia mais com esse objetivo. Uma outra observação, que talvez para esse ano possa ser cobrado, são três fatos que repercutiram bastante nos jornais internacionais, principalmente na América Latina Argentina. A escolha do Papa, no início do ano, repercutiu. Bem forte, né? A jornada mundial da juventude, os protestos nas ruas, no Brasil, que repercutiram. E a legalização da droga no Uruguai, que agora é livre, vai ser livre comercializar, comprar e produzir, cultivar e vender maconha. Na fronteira com o Brasil. Então, são quatro temas aí, ou assuntos, que provavelmente podem cair como base para as questões do próximo Enem ou de vestibulares. Então, muito obrigado, professor. Agradeço desde já a sua participação e a sua contribuição. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade de poder estar dando essas dicas e espero que ajude nossos alunos. Muito bem, professor. E a você, querido aluno, ficam aqui, então, as dicas do professor Juanito e o nosso desejo de boa sorte e boa prova. E a você, querido aluno, ficam aqui.